Fala pessoal, começando a série de entrevistas dos técnicos dos clubes da elite do futebol paulista de 2023 e o nosso entrevistado de hoje é um treinador que só treinou efetivamente um clube na sua carreira é um dos técnicos desse paulistão que está há mais tempo no cargo e é um cara que foi campeão da Copa Paulista em 2021 e conseguiu o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2022 o nosso entrevistado de hoje é o técnico do São Bernardo, o Márcio Zanardi ele contou um pouquinho sobre suas conquistas, os novos reforços do clube e a forma como ele quer que o São Bernardo se comporte nesse paulistão de 2023 então já se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder absolutamente nada sobre o paulistão de 2023 em oferecimento a Doce Terapia da Lê, os melhores bolos caseiros da Baixada Santista frete grátis do canal 1 ao canal 7 em Santos, link aqui na descrição Márcio, cara, queria te parabenizar pelo acesso à Série C do Brasileiro nesse ano uma campanha impecável queria começar te perguntando sobre isso, cara queria saber qual foi o fator determinante para essa conquista para o acesso tão esperado do São Bernardo à Série C do Brasileiro acho que o fator determinante foi a união do grupo acho que eles entenderem o que é jogar uma Série D, competir se fechar como um grupo de verdade a gente sabia que nós tínhamos a fase de grupos e os três matamatos para poder subir para a Série C e nós não podíamos errar então tivemos aí uma concentração trabalhamos bastante a parte mental, a resiliência deles e aí o nosso time conseguiu jogar nosso time conseguiu se impor dentro da competição e graças a Deus deu certo Márcio, você é um dos técnicos que está há mais tempo no cargo junto com o Abel Ferreira do Palmeiras e o Rogério Senna no São Paulo, nesse Paulistão eu queria saber como isso influenciou para o acesso à Série C do Brasileiro e como isso pode te ajudar nesse Paulistão de 2023 isso aí é uma situação que vem em cima da direção eu acho que o clube precisa saber o que ele quer entender o profissional que trabalha com ele nenhum treinador vai conseguir fazer um trabalho em dois, três meses a gente está conseguindo colocar a nossa ideia já faz um ano e dois meses eu já trabalho no São Bernardo há dois anos então quando eu fui convidado para ser o treinador do profissional ele já conhecia o meu modelo de jogo já sabia a forma que eu trabalho então fica muito mais fácil as coisas darem certo então o dia a dia com os jogadores foi importante eu venho já desde a Copa Paulista Paulistão e brasileiro de Série D a nossa pré-temporada já esse ano fica muito mais fácil porque os jogadores já sabem a forma que eu penso então quando você consegue ter um trabalho, uma longevidade é muito bom para o treinador e para o clube então acho que... mas acho que tudo é em cima da gestão do clube Lucas Andrino, Roberto D'Aziano me conhece já há mais de cinco anos então conhece o meu trabalho mas é claro que o resultado esportivo ele precisa aparecer senão você trabalha no Brasil o resultado é complicado Ô Marcio, e assim, como é que está sendo essa preparação para o Paulistão? O São Bernardo acabou goleando o Lemense nesse final de semana como está sendo essa preparação? eu vi que o São Bernardo acabou contratando o Léo Jabá jogador que teve passagem pelo Corinthians como está sendo essas semanas de treinos? Então, nós já estamos há 40 dias trabalhando na pré-temporada há 30 dias para trás fazendo trabalhos online então nós estamos aí há quase dois meses e meio trabalhando a gente sabe que a gente precisa trabalhar porque é uma competição dura mas ficou nesse ano a espia dorsal, o nosso time e aí as contratações nós estamos pontuando por posições o Léo Jabá é um jogador que já trabalhou comigo nas campeões de base do Corinthians é um atleta que precisa voltar a performar em alto nível e aceitou vir para o São Bernardo para jogar esse campeonato paulista então nós trouxemos o Cristian Baleta também que era da Chapecoense trouxemos o Rafael Vaz alguns outros jogadores aí que vão ser divulgados então assim, estamos trazendo jogadores pontuais para poder melhorar o nosso nível de trabalho Você citou alguns jogadores que podem ainda vir tem algum aí que já está quase chegando no São Bernardo? Ah, tem sim tem mais dois, três jogadores que vão chegar mas quando a gente fechar eu te falo eles estão terminando ainda Beleza, Marcio E assim, cara você citou na penúltima pergunta que eu fiz o seu modelo de jogo você citou que isso é muito importante para uma sequência de um treinador no clube e eu queria saber qual o modelo de jogo que você pensa para o São Bernardo, para esse paulistão? Você pensa em adequar e fazer alguns ajustes com base no adversário ou vai manter o seu modelo o grosso do seu modelo em todas as partidas? Cara, eu tenho o meu modelo de jogo a minha forma de pensar mas junto com a minha comissão técnica quando a gente vai pegar algum adversário próximo jogo a gente analisa todo o adversário para criar uma estratégia importante mas eu não mudo a forma de pensar o jogo eu gosto de não ser surpreendido mas tem coisas que nós não temos controle o futebol é uma situação que nós não temos controle são muitas variáveis mas comportamentos eu gosto do time agressivo eu gosto do time que marca com bola e sem bola independente de você esperar se você for reativo se você marcar pressão alta tudo depende da forma eu acho que eu trabalho esses dois momentos mas com certeza eu gosto de analisar o adversário ver a melhor forma como vai jogar às vezes a gente tem algumas características de jogadores que se encaixam melhor dentro da próxima equipe que a gente vai jogar mas eu gosto de ter bola eu gosto de eu acho que time bom precisa ter a bola o tempo todo não gosto de ficar dando a bola para o adversário então essa é a minha ideia de jogo eu gosto de ficar com a bola ser agressivo e ser eficiente fazendo um paralelo com o Léo Jabá uma das contratações do São Bernardo para a próxima temporada e com o Vitinho que talvez tenha sido a principal referência técnica do São Bernardo na Série D nesse ano como é que você enxerga os dois atuando juntos? acredita que eles podem jogar juntos? talvez trazendo o Vitinho um pouco mais por dentro ou o Léo Jabá mais como centroavante como é que você enxerga essa colocação dos dois no time titular? sem dúvida quando você tem jogadores desse nível você tem que criar estratégias para que eles joguem juntos o Vitinho já comigo já está jogando um pouco mais por trás ele não está jogando com camisa 10 na frente dos volantes ele já é quase o camisa 8 ele vem buscar o jogo ele é um meio articulador o Léo Jabá joga tanto na extrema como por dentro como referência o Léo ele tem várias características então estão trabalhando para que ele se encaixe na melhor posição mas com certeza os melhores vão jogar juntos vocês vão estrear contra a Inter de Limeira um jogo relativamente se a gente for parar para pensar em comparação com os próximos dois confrontos que o São Bernardo vai enfrentar o Santos e o Red Bull Bragantino como é que você enxerga essa diferença da proposta que você vai montar para a estreia contra a Inter de Limeira e para depois contra o Santos e o Bragantino? Cara, são situações diferentes eu vou jogar o Limeira contra a Inter a gente sabe da qualidade do time da Inter a gente sabe da qualidade do pintado então sempre tem times muito fortes mas a gente vai jogar lá para buscar os três pontos e o meu time no ano passado nesse ano todas as vezes contra as equipes grandes sempre se mostrou bem postada sempre conseguiu jogar nós ganhamos o Red Bull em casa e tivemos um empate contra o Santos claro que são outros treinadores outros modelos de jogo outros jogadores mas em casa a gente vai ter que ser muito forte o Sobernado é muito forte em casa então claro que no Campeonato Paulista a atenção ela tem que ser 100% independente das equipes são 16 equipes aí muito capacitadas mas quando você bobeia contra time grande você sofre então não deixar eles gostarem do jogo e vamos jogar jogo a jogo primeiro eu só estou pensando na Inter de Mille e fazer um grande jogo para a gente poder começar a pegar a cara começar a gosto da competição e depois pensar nos seguintes jogos e assim Márcio eu queria que você falasse para os torcedores do São Bernardo quais são os grandes destaques desse time para o Paulistão de 2023 e o que o torcedor pode esperar até onde o São Bernardo pode chegar nesse Paulistão cara os destaques acho que é o trabalho coletivo ficou o Alex Aldis ficou o Falustiano o Helder estou sendo sempre abençoado aí quando a gente faz as coisas certas as coisas acontecem então é ter convicção é saber que a gente precisa entregar o resultado mas com muito pé no chão e com muita tranquilidade perfeito Márcio obrigado cara valeu pela participação obrigado estou sempre à disposição valeu Vinícius grande abraço valeu